Vamos dar uma guardada aí, pessoal. Vamos esperar todo mundo entrar, tá? Vamos dar uma acalmada aí, tá bom? Oi, Tainá! Vamos aguardar o povo entrar aí, a gente já começa a nossa aulinha, ok? Vamos fazer uma placa de maçaneta, de porta. Quem puder falar já como é que tá a imagem, como é que tá o som. Oi, Paula, Alessandra. Ah, obrigada, Cheilinha. Obrigada, Eunice. Então, vou mostrar pra vocês. Hoje a gente vai fazer essa plaquinha aqui, ó. Só vamos mudar o bichinho, tá? Aqui, no caso, eu fiz um urso, ó. Ele é um urso. Ó. Tá, meninas? Ele é um ursinho. A gente vai fazer um elefante, ok? Mas vai ser a mesma peça, vai ter tudo igual. Só vai mudar o bichinho, tá? Que de urso, nessa daqui, a gente vai fazer elefante na outra, ok? Só pra não ficar dois urso. Ah, que legal, Tainá. Que legal, que bom que chegou. É uma plaquinha de maçaneta, velho, ó. É em EVA 3D, que a gente chama, né? Compartilha aí, meninas. Compartilha pra entrar no sorteio, ok? Então, vamos começar pra nossa aula não ficar muito longa, né? Muito demorada e o povo não ficar me xingando. Então, vamos começar. Pra começar, vocês vão pegar todas as peças de vocês. Vocês vão ter o molde, vai estar na página. E vão sombrear, ó. As minhas peças já estão todas sombreadas. Sempre tom em cima de tom, tá? Ó, tá tudo bonitinho, tudo sombreado com giz pastel oleoso. Lembrando como eu faço. Eu passo o dedinho no giz e contorno ao redor da minha peça, ó. Tá? Tá tudo sombreado. Vamos começar pela nuvem da nossa plaquinha. Para a nuvem, vocês vão sombrear todo ele de azul, com giz pastel oleoso azul. Vão pegar o mesmo tom de giz e vão fazer assim, ó. Aqui, aqui e ali. Feito isso, vocês vão pegar um pincel pituar, um pincel que vocês tenham o hábito de usar pra fazer a bochecha. Eu uso pituar, tá, gente? Na loja já não tem mais, tá, meninas? Graças a Deus, vendeu todos os pincel pituar que estavam na loja. Dá pra chegar. Tem outros pincéis, mas o pituar não. Ó, vou passar no giz pastel. Vou tirar o excesso com o movimento circular. Esse mesmo movimento eu faço na minha peça. Ó, o mesmo movimento eu faço na peça. Deixa eu ver se eu consigo fazer a luz não... Não, ela vai pegar sombra, tá, meninas? Queria dar um jeito da luz não pegar sombra, mas não tem jeito. Vai pegar sombra. Ó. Ok? Vocês façam isso em toda pecinha de vocês. A prova de fazer isso, vocês vão pegar uma caneta permanente. Eu uso das pontas finas. Do mesmo jeito no sol. E vamos fazer o olhinho. Eu já faço o nariz e puxo a boquinha. Ó. Façam assim. Colinha instantânea, tá, meninas? Tô usando cola instantânea. Passo no meu sol. Colo a nuvem. Feito essa parte, já fizemos. Como vamos fazer as estrelas? Ó. Ele tá segurando estrelas, ó. Eu vou tá usando modeladores pra EVA do Ateliê Mag Art Modeladores pra EVA, tá? Eu tô usando o kit estrela. Ó. Eu vou pegar o menor tamanho. No meu caso, eu vou usar o menor tamanho. Fica a critério de vocês. Vou cortar o meu EVA um pouquinho maior do que o meu modelador. Vou pegar a prancha de cabelo, sanduicheira, ferro de passar. Ah, oi, Bianca! Legal, agora eu sei quem é. Aqueço e coloco, ó. Eu dou uma puxadinha, gente, pra não enrugar. Tá, ó. E eu ainda faço isso aqui, ó. Eu passo o meu dedo em cima, ó. Pra não enrugar a minha peça. É normal enrugar, tá, gente? Enruga comigo, vai enrugar com qualquer pessoa. Ó. Vou tirar. Esse modelador é de resina. Tá? Ele é um material bem duro. Parece um vidro, não sei quem. Não é vidro, tá? Mas é um material bem duro, bem resistente. Quem tem esses modeladores é essa moça aqui, ó. Vou ver se eu consigo deixar o WhatsApp dela. Gente, dá pra entender esse WhatsApp aqui, ó. Dá pra entender? Esse aqui é o WhatsApp da moça que vende modelador. Esse aqui, ó. 21, esse daqui, ok? Ó, modelei, certo? Vou pegar cola de contato ou cola quente. Eu vou tá usando cola quente, tá, meninas? Eu tô sem cola de contato. Ó, vou passar. Passo em toda a minha pecinha. Vou pegar uma outra partezinha e vou colar ali. Eu sempre aperto, ó. Ok? Dessa forma. Eu deixo secar um pouquinho, tá, meninas? Ó, viu? Acabei de deixar de cair, não quebrou, tá? Não é assim pra quebrar. Quem acha que quebra, não é assim, tá? Acabei de deixar cair ali, não quebrou. Vou separar. Gente, quem for usar a bolinha de isopor, vocês usem a bolinha tamanho 75 pra cabeça, tá? Quem tá fazendo aí comigo, modelador, é modelador. Agora, eu vou usar o kit Anitta. Ó, é a Michelle que vende. Essa moça aqui. Tá, ó. É o kit Anitta. Eu tô usando o kit Anitta a parte de trás, ok? Vou aquecer. Esse aqui é uma cabeça, meninas, tá? Esse modelador é de cabeça. Ele faz a parte de trás de uma cabeça. Quem não tem modelador, vai usar uma bolinha número 75. No caso, meia bolinha, tá, meninas? Ó, eu aqueço bem, gente. Deixo ele bem molinho, bem maleável. Pra usar, assim, peças grandes, o legal é usar sanduicheira, tá, meninas? Eu acho que fica melhor na sanduicheira. Só que eu tô sem, então eu tô usando a chapinha. Ó, coloquei e puxei. Sempre vou colocar e puxar, ó. Pra não criar ruga. Eu faço assim, tá? Pra não criar ruga. Porque quando você for recortar, quando você cola aqui, ó, com cola instantânea, que você for recortar, ele vai se abrir todinho. Tá? Por isso a gente não usa cola instantânea pra fechar o modelador. O ideal é cola de contato. Aquela colinha de sapateiro, sabe, meninas? Essa cola é maravilhosa. Ela não abre de jeito nenhum. Mas quem não tem aquela cola, pode tá usando cola quente que nem eu tô usando. Ó, venho aqui e colo a outra parte. Ó, eu espalho a minha colinha, meninas. Ó, o que eu faço? Eu espalho bem, que eu não quero que essa minha peça abra, tá? Ó. Então, eu espalho. Dessa forma... Tá modelado. Vou deixar secar. Ó, essa moça que vende os modeladores. Chama ela nesse WhatsApp aí, ó. Anote o número dela. Agora a gente vai usar um outro kit da Michelle, tá, gente? É um kit composto por duas cabecinhas. Ele vem três, eu tenho duas. A Michelle e a linha dela é essa daqui. É a linha antiga. Ela tá saindo desse estilo de modelador vindo pra esse. Então, nós parceira e nós clientes podemos receber nesse tom e nesse tom. A qualidade é igual. Dá pra usar igual. A peça vai ficar igual. Só muda que esse é mais bonitinho, né? Tá, meninas? Esse daqui, esse kit, ele é o duo de rostinho com bochecha, tá? Do menor para o maior, vamos usar o maior tamanho. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Olha. A mesma coisa. Vou aquecer meu EVA. Daiane, esses modeladores você compra nesse WhatsApp aqui, ó. Só chamar ela nesse WhatsApp. O fone aparece vinte e um, nove, oito, nove, trinta e dois, meia, dois. É esse daí, tá? O de cima não é, gente, tá? O de cima é o meu. Ó, eu aqueço bem, meninas. Peraí que eu já vou arrumar papel do Ates aí pra vocês, tá, meninas? É que pra mim tá aparecendo. Ó, eu venho aqui e aqueço bem. Eu deixo bem maleável. Vou colocar ali. Vou colocar a minha cabeça. Tá, peraí que eu vou arrumar isso aqui, o número do WhatsApp aqui pra vocês. Se eu colocar assim, assim vocês conseguem ver? Dá pra entender se eu colocar assim? Ó, vou deixar assim. Assim dá pra ver todo, né, meninas? Só confirma pra mim se dá pra ver todos assim. E vou passar uma fita ainda, senão ele sai daqui, ó. Vou modelar novamente aqui, tá? Esse é o telefone da moça que vende modelador. É o WhatsApp dela. É só vocês chamar lá e falar bem assim. Michelle, a gente viu uma louca lá na página Magia da Arte fazendo umas peças com o modelador. Tá? Só chama ela lá. Então, a gente quer saber se você tem esse modelador. Aí ela já tem de vocês lá, tá, meninas? Ó, vou colocar ali. Vou colocar o meu modelador. E vou puxar. Ó, o meu EVA rasgou. Eu vou usar assim mesmo, tá, meninas? Eu não vou jogar fora, porque ele rasgou ali, ok? Ó, vai ficar modelado. Vou deixar lá no cantinho. A mesma coisa. Coloco ali. Colinha quente. Tá, gente? Quem puder tá usando cola de contato, eu indico cola de contato, ok, meninas? Indico mesmo. Eu prefiro cola de contato. Mas a minha acabou e aqui não tem. Então, eu teria que ir lá no bairro vizinho comprar, tá? E hoje os ônibus estão de greve aqui. Greve geral, ó. Mesma coisinha, ó. Vem aqui, faço isso. Vou tirar. Meu rosto tá modelado. Agora, vamos recortar. Eu gosto de pegar uma tesoura menorzinha. E vim aqui, ó. Eu primeiro tiro todo esse excesso, meninas, ó. Isso é pra qualquer modelador, tá, meninas? O que vocês têm aí, o que vocês pretendem comprar, enfim, tá? Venho aqui e recorto. Gente, acho que fazia cerca de um ano que eu não usava modelador pra EVA. Ih, mais de um ano. A gente focou nas peças planas e estamos só nas peças planas. Então, eu apanhei pra voltar a usar modelador. Apanhei mesmo. Não é igual andar de bicicleta que a gente nunca mais esquece, não. Ó, vou fazer a mesma coisa na minha estrela. Quem não tem modelador de estrela, eu recomendo desenhar duas vezes a estrela, colar uma estrelinha na outra e deixar uma partezinha aqui aberta e colocar enchimento. Quem não tem enchimento, pega o retalho de EVA que vai pro lixo e pica bem miudinho, meninas, tá? Pega esse retalhinho e pica bem miudinho e coloca ali dentro e fecha com a cola, tá? Quem não tem modelador. Ó, meninas, eu gosto de tirar esse excesso. Esses excessos eu guardo tudo, tá? Eu uso com perfurador de EVA, eu faço picadinho e faço grama das minhas bonecas. Eu sempre uso esses retalhinho que sobra ali, aqueles excessos, eu dou jeito de usar, eu não jogo fora, não. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê de usar cola de contato. Ó, a cola de contato não vai deixar acontecer isso, tá? A cola de contato não acontece isso, ela fecha por inteiro, ela não solta, tá? Então, o que eu faço? Eu volto aqui, puxo a minha peça, passo cola lá na pontinha, ó. Vou, 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 passei cola. Venho aqui e fecho. Ó, eu faço isso em toda a minha peça. A cola de contato, quando recorta, não abre, tá? Não tem esse problema, por isso que aqui acontece isso. Feito. O que eu faço agora? Pego o meu giz pastel, ó. Vou pegar a minha estrela, vou pegar o giz de laranja, tô passando o meu dedo. E vou passar em volta da minha estrela. Posso fazer com tinta? Pode fazer com tinta. Eu tô usando o giz pastel oleoso, ó. E eu sujo aqui assim também, ó. Ó. Isso aqui, gente, além de dar um acabamento bonitinho, ele esconde as imperfeições, tá? Dessa forma. Vou pegar essa parte, vou passar meu dedo no giz pastel oleoso azul, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. E vou fazer a mesma coisa. Ó, tela em cima não precisa, tá? Faça a mesma coisa no rostinho. Ó, aqui embaixo não tem necessidade, tá? Vai ser tampado. Passa em toda a minha peça. Só tô escurecendo ali, ó, onde eu vou colar o olhinho depois. Já tá modelada a minha peça, vou deixar ela de canto. Vou pegar o casaquinho, tá, meninas? Toda a parte do nosso casaco. Pego o nosso modelador. Aqueço. Ó, aqueci. Coloco em cima do modelador. E aperto. Esse é o nosso casaco, ó. Coloquei em cima e apertei. Pra que eu faço isso? Pra ele pegar a forma do nosso corpo. Faço isso com as duas partes. Pego o bolso do nosso casaco, coloco no ferro. Na sanduicheira, ó, tá lá, ó. Deixei aquecer. Tiro ele. Tiro ele, pego um boleador, cabinho de pincel até a pontinha do dedo e faço isso aqui, ó. Pra ficar dessa forma. Vou deixar lá. Vou reservar. Pego o nosso bracinho, já tá todo sombreado. Coloco ele também pra aquecer, ó. Tá lá aquecendo, ó. Vou tirar ele dali e vou fazer isso aqui, ó. Cabinho de pincel ou com o próprio dedo, ó. Com o dedo eu consigo, tá? Dessa forma. Faço nos dois braços. Ó, deixa eu aquecer. Tiro ali, faço a mesma coisa, ó. Quem não tem isso aqui, esse boleador, pode tá usando o cabinho do pincel, pode tá usando o próprio dedinho, ó. Vem aqui com o dedinho, ó, e modelem, tá? Ó, dessa forma. Vai ficar assim. O que eu tô fazendo, eu tô fazendo isso aqui, ó. Ó, então já tá tudo modelado, tudo bonitinho. Agora vamos fazer a pintura do olhinho. Eu tô usando adesivo de olho, tá, meninas? Os nossos adesivos, ó. Tirei dali, recortei, tirei. Vou posicionar e vou colar. Novamente, vou tirar. E vou colar. São adesivos, tá, ó. Dessa forma. Vou pegar um potinho com água, pincel filete, pincel liner, 00. Eu não sei, aqui eu conheço como pincel filete, tá, meninas? Tinta acrílica na cor preta, não é brilhante, tá, meninas? Essa tinta é fosca. Ó, pincel molhadinho, pego na minha tinta, faço isso aqui na mesa, ó. Ele tá molhadinho, essa aguinha, tá, ó. Viro uma tinta mais aguadinha. E faço os cílios. Gente, eu tô em pé. Então, é horrível pra pintar em pé, tá? Já tô adiantando aí. E aí? Tinta acrílica na cor preta, tá, ó. Tinta acrílica na cor preta, 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 ó. Vamos lá. É porque se eu gravar sentado eu não consigo ler os comentários. O meu suporte para a câmera, esse suporte aqui que eu deixo a câmera, ele na verdade é o espeto de churrasco. Então se eu sentar eu não consigo ler nada. Vou pegar, eu não me lembro o nome, é tromba, né, que se fala? Vou dar uma aquecida na minha tromba, tromba, né? Ó, vou aquecer. A mesma coisa, só venho e faço isso aqui, ó. Passo uma colinha e colo a trombinha. Trombinha, tromba, é tromba, né, o nome. Vou pegar as orelhas. Lembrando que a minha peça já tá toda assombreada, tá, gente? Já tá toda bonitinha. Ó, passo colinha. Dessa forma. Vou pegar a manga do meu casaco, vou colocar no meu bracinho, ó, e vou virar. E vou passar colinha. Virei, passei cola, vou passar cola aqui em cima e vou fechar. Novamente. Ó, passo cola. Vou passar uma colinha lá dentro e vou fechar. Esses modeladores vocês compram com essa moça aqui, ó. É só chamar ela nesse número, tá? É o WhatsApp dela. Ó, dessa forma. Vou pegar a nossa cabeça, lembrando que isso é um modelador de cabeça, ó, meninas. Ele é um modelador de cabeça, mas a gente vai usar pro corpo. E vou colar o nosso casaco. Passo uma colinha. E colo. Novamente, colinha. E colo. Vou vir aqui e vou tirar esse excesso, ó. Tiro esse excesso aqui e todo esse excesso aqui. Vou pegar o nosso bolso, vou segurar na parte de cima do bolso e passo cola na volta. Vou virar e colar o nosso bolso. Ó, eu não colo ele reto. Eu amasso e colo. Pra ele pegar esse formatinho aqui, ó. Ó, vai ficar dessa forma o nosso casaco. Vou deixar de lado, tá? Vou pegar um pedaço de renda, um tecido, jabu, qualquer coisa que vocês tiverem aí. Vou passar uma linha com agulha, linha normal de costura, agulha de costura, tá, meninas? Acho que a maioria deve ter isso em casa. E vou fazer um vai e vem. Ó. Um fora, um dentro. Um fora, um dentro. Ó, sempre um fora e um dentro, ó. Então, meninas, quando a peça é plana, nossas lives é rapidinho. 20 minutos, no máximo 25. Mas como a pecinha hoje é 3D, a nossa live é um pouco mais demorada, tá? Tem mais detalhezinho, ó. Vou vir aqui e vou unir. Agora, venho aqui e dou um pontinho. Pego a tesoura, corto. Vou pegar nosso casaco, nosso corpo, vou passar uma cola quente ou cola instantânea. E vou colar. Dessa forma. Vou pegar, opa! Vou pegar a nossa cabeça. E vou colar. Vou passar uma colinha. Vou apoiar na mesa. E vou colocar. Eu dou uma seguradinha, tá, meninas? Embora a cola seja instantânea, ela não pega às vezes bem. Vou pegar a nossa base, que já tá assombreada, já tá toda bonitinha. E vou colar nosso fante, vou chamar de fante, a minha filha chama de fante, na nossa base. Ó, passei colinha. Vou passar aí da câmera, eu acho, né? Vou fixar na base. Fazer a mesma coisa com a cabecinha dele. Deixa eu virar pra vocês verem, ó. Eu passo cola mais nas pontinhas, tá? E vou colar também na base. Vou pegar os bracinhos, passar cola só aqui na parte de cima e um pouco na parte de dentro. Vou levantar minha rendinha e vou colar lá embaixo. Novamente, a mesma coisa. Dou uma segurada, né, gente? Vou pegar as estrelas. Isso aqui é chenile, tá, gente? É umas anteninhas, ó. É um arame e ele já vem peludo, ó. Ó, tem todas as cores. Quem vende também, a mesma moça que vende os modeladores, ela vende isso aqui, tá? Vou cortar, vou cortar o meu chenile, vou pegar a minha estrela, vou passar a colinha só na ponta de uma estrela e vou colar. A mesma coisinha do outro lado. Vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar a estrela e vou girar. Dessa forma. Pegar o fante e vou colar na mão do fante, como se ele estivesse segurando, ele, ela, enfim. Ó. Colei na mão dela. Vou vir aqui e vou colar a minha nuvem. Esse aqui é pra colocar na porta da criança, tá, ó. Vou pegar alguma coisinha. Deixa eu ver. Vou pegar uma joaninha. Vou pegar o pincel pintuar, que é esse pincel que a gente sempre usa nas lives. Tinta óleo, aquela tinta de pintura em tela, sabe, meninas? Ó, passei um pouco no meu pincel. Vou pegar um EVA velho, um EVA que eu não uso mais, eu uso esse aqui já, ó. Vou tirar o excesso da minha tinta. E vou fazer uma luz seca. Sempre com movimento circular, tá, meninas? Ó, sempre circulando o pincelzinho de vocês, tá? Dessa forma. Vou virar e vou fazer a mesma coisa na outra orelha. Ó, a moça que vem de modelador chegou. Essa daí, ó. Michelle, Bobino, Chiaro. Ó, sempre assim com movimento circular, tá, meninas? Levanto ele e faço um pouquinho na pança. Vou recarregar novamente o meu pincel. Vou tirar o excesso. Ó, venho e faço. Ó, venho e faço. Vou pegar o pincel pituar, giz pastel oleoso vermelho, passo no pincel. Vamos fazer a bochechinha que nem fizemos na nuvem, ó. Levanto aqui que eu não colei, né? Viram que eu colei só lá em cima. E faço a bochechinha dele ou a bochechinha dela. Depende, né, meninas? Estão fazendo menino ou estão fazendo menina. Eu faço bochechinha nos dois. Tanto menino como menina eu faço bochechinha, tá? Dessa forma. Gente, eu gosto de fazer isso. Fica a critério de vocês o que eu vou fazer. Eu pego tinta acrílica branca, pincel filete, tá? Tá na água, ó, meu pincel. Passo na tinta. Tiro o excesso e faço isso aqui, ó. Tiro o excesso e faço isso aqui, ó. O porquê que eu faço disso, não sei. Se é preciso, não sei. É como se fosse a minha marca. Quem olhar essa peça vai saber que é minha, tá, gente? É o meu jeitinho. Eu gosto, tá? Tá pronta a nossa peça, gente. Ó, fizemos o urso, já temos ele pronto, mas o processo foi o mesmo. Só o que mudou do urso para o elefante é o orelhão. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. No urso, vocês vão modelar duas vezes o EVA. Vocês vão modelar na cor marrom e na cor bege, ok? Ó, modelem na cor marrom, como a gente fez no fante, e depois modelem na cor bege e recortem, tá? Vocês vão recortar tudo isso aqui, ó. É a mesma técnica que a gente fez. Só o que eu fiz, eu recortei, ó. A gente recorta, faz o narizinho e cola. Mas o jeito de fazer a pintura é tudo igual, ó. Não muda de um pro outro. Tá, gente? Lembrando, o contato da moça que vende modeladores ficou a live toda aí, ó. Esse é o watch dela. É só chamar ela lá no WhatsApp, vai lá e encher o saco dela lá. Não, brincando. Vai lá e perturba mesmo. Pode falar, ah, a gente quer conhecer os modeladores que a Ju mostrou na live, a doida. Enfim, como vocês quiserem me chamar, tá? Quem tiver um modelador de coração, pode fazer isso aqui com um modelador de coração, tá, meninas? Precisa ser de estrela. Eu usei o de estrela. Lembrando, eu usei o kit estrela. Buchecha duo. É isso? Buchecha? Não, duo de rostinho com bochecha. E kit Anitta parte de trás, tá, meninas? Foram esses os modeladores que nós usamos hoje. Olha, meninas, vocês viram na minha peça de páscoa, olha o coelho. Ó, essas borboletas a gente vende. O EVA de tijolo a gente vende, mas acabou. As meninas já fizeram a limpa. Ó, aí cenoura do coelho é coração, ó. A gente fez com modelador de coração. Aí, sabe o que que eu fiz pra ficar mais bonitinho? Eu peguei tinta óleo com pincel seco e só fiz isso aqui, ó. Só fui fazendo isso aqui, ó. Só esse movimento com pincel sujo e tinta marrom. Fica com esse acabamento aqui, ó. O sapato dele vocês fazem com kit pera, tá? Ó, o sapato dele. É com kit pera. O cardaço dele eu não tinha o que usar. Então, eu tinha esses elásticos aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês. Sabe esses elásticos? Eu usei ele mesmo no cardaço, que eu não tinha uma outra coisa. O corpo dele é com kit magnólias. A cabeça, o corpo e o braço, tá? É o kit magnólias. A perninha dele, o que eu fiz? Eu fiz um cone de EVA, meninas, tá? Vocês só fazem um conezinho de EVA, um rolinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Vocês vão pegar o EVA e vão fazer isso aqui. Tá? Vocês... Aqueçam e depois esmaguem assim, ó. Dessa forma, tá, meninas? Aí, vira a calça dele, ó. Aí, só unir aqui e fiz a técnica de pintura jeans, tá? A manga dele, a gente fez da mesma forma que fizemos essa manga aqui, ó. Dessa aulinha de hoje, a manguinha, tá? E é isso, gente. Ó, a peça toda não vai dar pra mostrar. É uma placa de porta. Ó. Então, essa é a primeira peça de páscoa, tá? Ah, o regador, meninas. Olha o regador. O regador dele foi feito com um kit de vasinho. O que eu fiz? Eu modelei... Acho que até vou fazer essa aulinha desse regador pras meninas que tem um kit de vaso. Eu modelei duas vezes, ó. Não sei se conseguem ver. Foi modelado duas vezes no kit de vaso e depois só fui colando as peças, tá? É bem facinho de fazer. Eu vou fazer essa aulinha pra vocês que tem um kit de vaso. Tá, meninas? Então, a peça é toda com modelador, ó. Se vai ter aula dessa peça, dessa peça eu não sei. Mas que vai ter aula de páscoa, vai. Bastante com modelador. Essa semana a gente começa as aulinhas de páscoa com modeladores, tá, meninas? Então, assim, ó. Quem não tem modelador ainda, quem quer conhecer, chama a Michelle Inuat. Quem tem dúvida, quer comprar, ah, eu tô indo lá comprar, mas eu não sei qual. Pode chamar a gente também, tá, meninas? Chama a gente aí, Maju. Chama a gente que a gente dá umas dicas, assim, de quais vocês compram primeiro, quais a gente mais usa. Tá? Então, fica aí a critério de vocês, tá, meninas? Então, a nossa aulinha de hoje é isso. Tá? São essas plaquinhas de maçaneta. Espero que tenham gostado. Quem gostou, compartilha. Eu ia falar, deixa like, mas não tô no canal, né, a louca. A bafa. A plana de páscoa não vai ter mais, Denise. Não vai ter porque a gente tem seis aulas de páscoa aí já, plana. Aí vai ter agora as planas, as 3D, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o... Pega aí, se eu conseguir pegar, se eu não deixar cair no chão. Ó, meninas, o coelho foi feito com esse kit aqui, ó. Aquele coelhão lá, ó. Gente, eu quero fazer umas princesas gigantes. Eu vou fazer. Quero não, eu vou fazer. Umas princesas gigantes pra decorar a mesa de aniversário, sabe? Fazer uns vestidão, fazer elas bem grandonas. Tá, meninas? Então é isso, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.